Inicialmente os representantes se reuniram com integrantes da administração municipal em pauta as obrigações do município para a efetivação do projeto e a busca de um local para sua implantação. Em relação a esse último ponto, o antigo prédio do Fórum, na Praça Getúlio Vargas, hoje pertencente à Câmara Municipal, surgiu como uma das opções. À noite, as atenções se voltaram para uma audiência pública no novo prédio do Centro Administrativo Municipal, quando a comunidade, representada por suas lideranças, também discutiu o empreendimento. Esse momento é um momento muito importante, nós estamos iniciando aqui presencialmente em Caratinga, já tivemos trabalho nos bastidores em alguns momentos, lendo muito documento, estudando a região e agora eu venho para Caratinga para entender como funciona a logística da cidade, conhecer a população, me apresentar também. Eu irei, nesse primeiro momento, iniciar as atividades aqui do campus, a gente quer iniciar o mais rápido possível, primeiramente com cursos mais simples, cursos FICs, cursos de extensão, mas já pensando nos cursos técnicos, os integrados, as graduações, isso aí em curto, médio prazo, a gente vai ter já a implementação aqui no campus. Eu rodei a cidade hoje, junto com o reitor, para conhecer a cidade, mas também conhecer onde possivelmente vamos colocar a nossa unidade provisória. A gente tem a intenção de construir uma unidade lá na Fazenda do Café, ao IBC, só que isso depende de outras circunstâncias. Então, o que nós precisamos fazer agora é encaminhar para o MEC a documentação, é isso que nós queremos e o MEC aí vai dar a resposta para a gente. Os institutos federais são organizações educacionais do governo federal, que formam mão de obra técnica e também profissionais de nível superior. As expectativas são as melhores, a gente está se sentindo muito bem acolhido pela cidade, numa perspectiva de energia, a cidade está muito empenhada, muito empolgada com a vinda do Instituto Federal. Isso é essencial para que uma instituição como a nossa dê certo na cidade. A cidade precisa abraçar a instituição, ela precisa entender como a instituição funciona, o que a instituição vai entregar para a cidade, quais são as etapas, e aí nós precisamos ter entendimento e paciência de como a instituição vai funcionar, quais são os momentos de implementação e isso é essencial para a gente, que a cidade possa ter esse entendimento e estar ao nosso lado, nesses momentos, nos momentos de luta junto ao governo federal, de pedidos junto ao governo federal, para que a gente possa ir construindo aos poucos, e aos poucos a gente vai entregando uma educação cada vez melhor. O propósito dos que estão à frente do projeto é fazer o campus do Instituto Federal de Educação em Caratinga começar a funcionar o mais brevemente possível. Para nós, do município de Caratinga, que pensamos na cidade, que nascemos aqui, que conhecemos a realidade do Instituto Federal, que é gerador de emprego e renda, que vem aqui com o maior instituto da nossa região, como o nosso reitor disse, 70 professores, 45, totalizando 115 funcionários, que vão se erradicar aqui, muitos retornarão para casa, é uma alegria imensa. E ninguém faz nada sozinho. Eu acho que esse instituto, como já foi dito aqui, feito a muitas mãos, carregado com carinho no colo de cada um, cada um à sua maneira, cada um com um pensamento, mas desse pulo de pensamento, convergindo a uma só, a educação, a única ferramenta com que se... muda a vida das pessoas. Hoje é um momento histórico, o momento que nós recebemos aqui o reitor André, com a sua equipe, colocando para todos nós caratinguenses, que 2024 é o ano da instalação do Instituto Federal de Educação, com essa metodologia fantástica. Quer dizer, tudo isso é muito bom viver e ver, sonhar e ver o sonho se realizar. Esse é um sonho coletivo dessa cidade, que eu compartilho de coração. E acho que a gente deve olhar bem para aqueles que estão lá em cima e o que fazem para a nossa cidade, para a nossa comunidade. É uma realidade extremamente importante para todos nós.